Em março, o Rio Grande do Sul embarcou para uma missão internacional na China com interesses econômicos. O Estado foi o único a estar presente na delegação oficial do Ministério da Agricultura. Nesta manhã, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresentou os resultados e avanços da viagem. E você confere agora. A expectativa nossa aqui do Estado é que agora, nos próximos dias, nós possamos ter o reconhecimento do Estado sanitário do Rio Grande do Sul como livre e deftosa sem vacinação pela China e isso vai potencializar as nossas relações comerciais. A presença do Estado do Rio Grande do Sul na comitiva oficial do Ministério da Agricultura, através do nosso diretor Evaldo Silva Júnior, aqui da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, foi exatamente para poder levar e mostrar a importância da habilitação de novas plantas, desse reconhecimento e também, naturalmente, prospectar investimentos em outras áreas aqui que o Estado tem grandes potencialidades. Isso, sem dúvida, ajudou e esperamos que agora a gente consiga alcançar esses objetivos e partir aí para potencializar a nossa produção. É importante essa participação do Estado, se apresentando para o mercado chinês, que é o nosso maior parceiro comercial, nosso maior parceiro de investimentos, tanto do Brasil quanto do Rio Grande do Sul. Então, a nossa presença lá, ela é fundamental neste sentido de tornar o Rio Grande do Sul conhecido e atrair esses investimentos e esses importadores aqui para o Estado. É importante essa divulgação, essa condição nossa de apresentar o Estado, porque realmente há um desconhecimento. Eles conhecem o Brasil e aí os principais polos, São Paulo, Rio de Janeiro. No momento que eles nos dão uma abertura, uma condição de mostrarmos o Estado, a potencialidade, a qualificação da mão de obra, a localização geográfica no centro do Mercosul, isso desperta o interesse deles. Então, antes deles tomarem uma decisão de se instalarem no centro do país, vão primeiro vir aqui no Rio Grande do Sul para confirmar tudo aquilo que nós mostramos e, a partir disso, talvez se instalarem aqui no Estado.